E vamos seguindo viagem! Cada área legal é girada em muros! Pela quilometragem é pra tá perto o Maros Casalma, não sabemos se é perto do asfalto, tem que chegar onde mesmo, como é que é. Moros bem altos! Que área bonita pra cá! É, nós saímos lá de Colorado, era meio dia e vinte por aí. Já são quase duas e meia da tarde. Vamos andando e parando no lugar mais legal pra dar uma olhada. Se a gente estiver gostando aí do vídeo, deixa aí um like aí pra nós. Dá uma sozinha pro YouTube também divulgar o vídeo. E aí 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 Vila Pouro Ah, ali tem o trevo Tem uma placa de esbaros caçal à esquerda Acesso secundário Então deve ter um trevo principal mais pra frente Vamos lá, agora vamos pegar uma estrada pra Lagoão Fazer mais uma volta Passar Sobradinho, Lagoão 3h15 da tarde Tchau 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 É Piazana, vamos fazer mais uma volta pra ir pra casa Mas dá pra ver bastante coisa ainda Esse trajeto nós já fizemos antes, que é como até Baros-Casal Agora vamos voltar um pedaço pra pegar a entrada que vai pra Lago Andra Vamos lá 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 Vamos lá